o pessoal uma peça notícia tá aqui tentando desmontar o meu monitor já que não tem mais salvação eu vendo aqui eu vi que deu pt mesmo no monitor ó e aí tá dando para ver o pessoal ó aqui ó torrou tudo aqui ó eu não tenho nada dessas coisas eu tô desmontando que eu tô pensando em vender as peças para ver para aproveitar mas é isso aqui eu não vou vender não porque não vai valer a pena tudo queimado não tem não tem salvação não queimou tudo mesmo pessoal aí demontou na samsung monitor bom desse deu pt infelizmente né a vida né fazer o que né pessoal é a vida né é passa que pegou fogo aqui dentro é pois é né a vida né e pessoal da tcm um aviso aqui talvez esse mês eu vou voltar para o monitor novo e voto ficar com vocês o eita agora que eu vi aqui tá me torrou mano queimou tudo mesmo o sistema de que eu tava jogando aqui roblox acabei de atualizar meu jogo meu monitor de repente ele desligou e não ligou mais bom então é isso aí pessoal tchau tchau